O Instituto Juarez Moreira, ligado ao deputado Laureus Moreira, foi multado por colocar em risco a vida dos idosos que frequentam a entidade. Foi multado no dia 6 de maio e em vez de tomar as providências necessárias para garantir a segurança dos idosos, o Instituto recorreu da multa. O Corpo de Bombeiros manteve a multa por entender que o equipamento contra incêndio é importante. Não é isso que queremos para Gurupi. Queremos mais cuidado e respeito com os nossos idosos.